Desvairada Eu fico louca Se me chamam louca Pouca gente entende essa verdade Onde quer que impere a maldade Loucura pouca é bobagem Fico alucinada e vejo os traços do meu filho A visão da boca Generosa E de tanto olhar me maravilho Do mal de esquecer me desvencilho Dizem que eu sou Que eu sou boa Eu sou boa nada E viro fera Se me acham boa Odeio essa bondade Que se omite Enquanto imperar a maldade Muita bondade É bobagem Quero continuar Teus traços Tua boca Enquanto Enquanto mal tiver razão E fogo normal A opressão Com lucidez Com lucidez E de banca Com lucidez Para louca Enquanto mal tiver razão E fogo normal Com lucidez Com lucidez Com lucidez Com lucidez E desci Com lucidez